Karate. Aqui não precisa ser faixa preta, mas um golpe de karatê pode garantir um bom prêmio em dinheiro. Neste desafio, o nosso competidor terá que derrubar o copo plástico em um único golpe, fazendo a bola de tênis cair no copo posicionado logo abaixo. Se não completar a prova em 60 segundos, será eliminado.